Não era assim não, tua mãe puxava tua orelha para ser capuzão, olha ai que coisa! Agora na verdade você teve o parede de 15 anos, você passou com o Caio Castro? Foi, foi, eu fiz, quase 15 anos, e aí eu passei com meus pais, meus avós, e com ele, eu conheci ele, eu queria que ele fosse um ensaiado, eu falei, eu disse, o seu príncipe? É, né, quase cá, mas você, eu não tenho ninguém, mas você! Olha, até porque você já trabalhava aqui, você imagina, essa mulher chegou aqui com dois anos de idade, ela chegou aqui antes do Roberto Irineu, é isso? Quanto tempo você tá aqui na Globo? Já vai fazer, acho que 12 anos, 11 anos, acho que. Aí, tá vendo? Como é que é uma mulher que dança funk, tudo faz ela dançar valsa, ela já tinha experiência, então, Átila, foi muito... Abertura, foi muito... Aplausos 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 Aplausos